Adeus, namorada, que encabulada, pediu licença e saiu. Adeus, madrugada, que encabulada, pediu licença e partiu. A você tem manias de segredo, se empolgou e fez brinquedo, se entumou no desamor. A você, com esse amor mal-assombrado, já não vale os meus trocados, nem merece a minha dor. Adeus, namorada, que encabulada, pediu licença e saiu. Adeus, adeus, madrugada, que encabulada, pediu licença e partiu. A você tem manias de segredo, se empolgou e fez brinquedo, se entumou no desamor. A você tem manias de segredo, se empolgou e fez brinquedo, se empolgou e fez brinquedo, se empolgou e fez brinquedo, se entumou no desamor. Adeus, madrugada, que encabulada, pediu licença e partiu. Adeus, namorada, que encabulada, pediu licença e saiu. Adeus, madrugada, que encabulada, pediu licença e partiu. Adeus, madrugada, que encabulada, pediu licença e partiu.